O que está acontecendo aí? Correu, Gabriel Eita porra O que está acontecendo aí? Traz derra, traz derra Tá de trás Tá de trás, vai ali Vem Vai no cima Pra frente, pra frente Ei! Ó Marcelo Bolão Faz Marcelo De primeira agora Vamos Ney, vamos Tudo Ai caraca Sobe o doente Gabriel vai correr lá na esquerda Não Ai caraca Vai chegar Tá sozinho Bate João Bate Calma a bola Ó o Tato Ó o Tato chegou Ó a batida no meio Tá ali Gabriel Gabriel, Gabriel Não tem nem tempo Faz área Eita 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 Tira 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 Vai Baguila Caralho Tira Vai tomar Marcos Ei! O que? O que? Vai ganhar Eita Sra U domains Não tem! U Nimi Pega João João Prazer Que tá que tem Sra gì Como é? Como é que funciona se empatado de tudo que tá agora? Aí o nosso volta como tava, certo?